Vamos, Jesus, passear na minha vida Quero voltar aos lugares em que fiquei só Quero voltar lá contigo Vendo que estavas comigo Quero sentir teu amor a me embalar Cura, Senhor, onde dói? Cura, Senhor, bem aqui Cura, Senhor, onde eu não posso ir Cura, Senhor, onde dói? Cura, Senhor, bem aqui Cura, Senhor, onde eu não posso ir Quando a lembrança me faz adormecer Sabes que a espada da dor Entra em meu ser Tu me carregas nos braços Leva-me com teu abraço Sinto minha alma chorar Junto de ti Cura, Senhor, onde dói? Cura, Senhor, bem aqui Cura, Senhor, onde eu não posso ir Cura, Senhor, bem aqui Cura, Senhor, onde eu não posso ir Tantas lembranças eu quero esquecer Deixam um vazio em minha alma Em meu viver Toma, Senhor, meu espaço Te entrego todo o cansaço Quero acordar Quero acordar com tua paz A me aquecer Cura, Senhor, onde dói? Cura, Senhor, bem aqui Cura, Senhor, onde eu não posso ir Cura, Senhor, bem aqui Cura, Senhor, bem aqui Cura, Senhor, onde eu não posso ir Cura, Senhor, bem aqui Cura, Senhor, bem aqui Legenda por Sônia Ruberti